E aí galera, beleza? Atrasando mais um vídeo para vocês e dessa vez galera, atrasando mais um vídeo de mais 5 monstros no canal E galera, mais um vídeo extremamente especial, porque nesse vídeo a gente vai estar chegando mais 2 Ubikashoblins com vocês nesse vídeo No último episódio a gente conseguiu fazer a Ipinhoca e o Composto, eu reagi com eles e eu achei hashtag medo do Composto E a Ipinhoca é incrível, sensacional, sem palavras E nesse vídeo a gente vai estar conferindo 2 novos monstros, novos não né, 2 Ubikashoblins que eu vou estar ativando com vocês Que eu já vou estar falando quais que é, qual é, não sei quais que é, não sei como se fala E lembrando antes de começar o vídeo, eu sou o Pedro Gantle, seja muito bem vindo ao meu vídeo Se você é novo já deixa o like e se inscreve no canal, se inscreve no canal por favor Faltam 200 inscritos para a gente bater 30 mil a tão meta esperada Eu estou há 5 anos nessa meta, eu estou muito feliz, a gente vai conseguir bater 30 mil inscritos Então me ajuda, se inscreve e também já deixa o like Como esse vídeo, galera, é difícil de fazer esses vídeos Eu estou há 50 minutos ativando os motos da Ubikashoblins Então por favor, me ajuda com o like se você gostar do vídeo, beleza? E também vem aqui em opções, clica em submeta a referência e bota o código que está aí na descrição Você vai ganhar 5 diamantes e eu vou estar ganhando 5 diamantes Você me ajuda e eu te ajudo, beleza? Agora sem mais enrolações, galera Lembrando que eu estou um pouco rouco, então não estou muito animado nesse vídeo ainda Porque eu estou rouco e né, quando eu estou rouco a gente não força muita voz A gente fica mais de boa, beleza? Mas fiquem tranquilos que eu vou agir normalmente, só não vou estar tão emocionada Bom, o que eu estou fazendo aqui, galera? Eu estou desativando todos os monstros Para a gente estar escutando primeiro o som dos monstros que a gente for comprar E que a gente for ativar no caso E depois eu vou estar colocando o som deles com o som completo da ilha Lembrando que após esse vídeo vai estar faltando somente um monstro para a gente ativar E a gente está dando fim nessa série de Ativando o Mikashu Blizz A gente vai poder ouvir o som da música completo no próximo vídeo de Ativando o Mikashu Blizz Então se inscreve no canal E galera, a gente vai estar ativando no vídeo de hoje os monstros seguintes Esse daqui eu vou pegar o nome Só para não ficar falando esse daqui e esse dali E esse do K e esse dali Então deixa eu só estar vendo aqui E deixa eu ver o nome deles Tem o que eu vou estar ativando que é o Timpa Que eu não tinha ativado O Timpa é muito difícil de fazer, vocês não tem noção, cara E também tem o Crepúsculo, galera Vou estar ativando esses dois nesse vídeo E no próximo vídeo de Energizando Vou estar ativando o Tambun Que foi o único que faltou Ele é o baterista Ele parece ser muito top Então vamos estar começando pelo Crepúsculo Eu estou botando muita fé no Timpa, cara Porque primeiro que ele tem um nome parecido com o Finca E o Finca me surpreendeu muito Bom, vamos lá, galera Estão Energizando E vamos estar escutando o som dele Que da hora, cara Ele faz uma batida muito legal Ele faz Cara, eu gostei E ele, quando ele não está energizado No caso, ele está no formato de uma pedra Ele é muito diferente Ele ficou muito diferente agora, energizado Cara, que legal Eu gostei desse monstro Eu gostei da batida Eu quero ver como que vai ficar o som dele Junto com o resto da ilha Cara, vai ficar algo bem interessante Eu tenho certeza Cara, eu gostei, gostei Vamos estar desativando o som dele agora Olha ele, cara O cara tem uma sobrancelha Eu não sei se é óbvio Se é mulher, o Crepúsculo Ou a Crepúscula Eu acho que é óbvio Porque é o Crepúsculo Não sei Bom, o próximo monstro Que a gente vai estar ativando E o penúltimo monstro Que a gente vai estar ativando Da ilha de Ubicajon Eu estou muito feliz, cara Que a gente vai poder escutar o som inteiro Cara, teve cada surpresa aqui nessa ilha Eu estou sem palavras Bom, vamos estar escutando agora O som do Timpa O Timpa, eu estou tendo uma expectativa Muito alta dele Porque ele foi difícil de fazer Então eu espero que ele seja bom Olha Eita Caraca, ele faz um beatbox mó louco Não é beatbox É uma bateria mó louca Que isso, cara Que legal E olha Esse som está muito alto Ou seja, ele vai predominar Da ilha de Ubicajon Eu tenho absoluta certeza Cara, eu gostei muito do Timpa E eu não esperava Os monstros eles são muito diferentes Quando eles estão na forma de pedra E quando eles são energizados, galera E ele tem até um cabelinho aqui Olha que da hora Cara, eu gostei Eu acho que o som dele vai predominar E cara, ele também é muito bonito O pessoal do Mais Um Monstros Faz um monstro muito bonito Assim, cara Muito legal, cara Sem palavras Lembrando O único monstro que faltou Foi o Tambum Que eu vou estar fazendo No próximo vídeo De ativando E energizando Ubicajon Agora, galera Eu vou estar escutando Vamos estar escutando O som completo Eu acho que o Timpa Vai dar uma diferença A máxima Lembrando que os dois Que a gente ativou Pelo que eu vi São bateristas Bateristas não, né Eles fazem um toque Eles não cantam Então, vamos lá, galera Agora eu estou ativando O som de todo mundo E está escutando O som da ilha completa Sem mais enrolações Vamos lá, galera Eu estou muito ansioso Para escutar Como que vai ficar O som do Timpa Principalmente Porque eu tipo Eu gostei do som dele E eu sinto que vai Predominar na ilha, cara Agora é uma questão De ver Como que vai ficar O som da ilha Bom, vamos estar aqui E já vamos começar A escutar o som da ilha Vem lá, galera Vamos estar escutando O Timpa Ele já está tocando Pelo que vocês não perceberam Ele já está tocando Olha o Crepúsculo agora Olha o Timpa Ele ficou muito bom, cara Cara Que da hora Olha agora Deixa o pé direito Cara Que maneiro E olha ele batendo Cara, que da hora Eu, sinceramente Eu adorei Os dois monstros Que a gente Energizou nesse vídeo Eu adorei Eu não senti muita presença Só no Crepúsculo Eu não senti muita batida dele O Timpa Ele ficou sensacional Eu estou sem palavras O Timpa Não me decepcionou Nem um pouco, cara Eu adorei o Timpa Eu adorei E galera É esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando Deixa o like Que esses vídeos Demoram para ser feitos Eu comecei a fazer duas horas Agora são duas e cinquenta e seis Cara, é muito complicado Fazer esses vídeos Então já deixa seu like Também perco diamante E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito É a sua única oportunidade É muito melhor Eu não assisti Valeu Falou E Até a próxima Tchau 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 Obrigado.